Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão, previsão para o final de semana, dia 26 e 27 de setembro de 2020, a previsão para todos os signos. Preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão, ok? Vamos ver qual a energia vai reger o final de semana. A energia da esperteza, seja esperto, seja rápido, seja ágil para conseguir as coisas. Não fique, vamos dizer assim, dormindo, enquanto as oportunidades passam, tá? Muitas vezes surge uma oportunidade na sua vida e você não aproveita, então seja esperto, seja rápido, seja ágil, tá? Mas também tome cuidado para não cair em golpes e armadilhas, então ao mesmo tempo que você seja rápido, seja ágil, seja esperto para conseguir uma oportunidade, cuidado para não cair em algumas armadilhas que podem ter aí no fim de semana de vocês, ok? Então agora vamos começar, vamos começar por Ares. Vamos ver o fim de semana dos arianos, dia 26 e 27 de setembro. Vamos ver, arianos. Boa sorte para vocês, um fim de semana de boa sorte. Boa sorte principalmente financeira, tá? Para quem está aí querendo alguma coisa envolvendo dinheiro, envolvendo finanças, envolvendo bens materiais, é um fim de semana excelente. É um fim de semana que vocês estão com sorte na parte material de vocês. Que vocês estão com sorte financeira, sorte, sabe? No trabalho, sorte para conseguir dinheiro, sorte para ganhar algum dinheiro, tá? Até algum dinheiro inesperado pode chegar na vida de vocês. Vocês estão com sorte para ganhar esse dinheiro. Então aproveitem. É um período aí de boa sorte para vocês. É um fim de semana de muito boa sorte. É um fim de semana que vocês vão estar mais sortudos. Vocês vão estar mais, sabe? Mais firmes. Vocês vão estar mais, ao mesmo tempo, mais se sentindo em paz com as finanças de vocês. É como se chegasse algum dinheiro para vocês que deixa vocês se sentindo em paz, vocês se sentindo tranquilos, sossegados por um bom tempo. Então aproveite que é um bom fim de semana para ganhar dinheiro. Ok, Arias. Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para touro. Como será o fim de semana dos taurinos, dia 26 e 27 de setembro? Vamos ver. Um fim de semana de equilíbrio para vocês. Um fim de semana aí de boas energias. E da presença dos amigos. É um fim de semana, taurinos, que vocês podem receber a visita de amigos, tá? Tanto amigos físicos quanto amigos espirituais visitando a casa de vocês. Então se você acredita no seu amigo espiritual, no seu mentor espiritual, no seu anjo da guarda, faça alguma coisa para atrair ele para a sua casa neste final de semana. Então é um fim de semana que você deve acender uma vela para o seu anjo da guarda, que você deve acender uma vela para o seu mentor espiritual, para o seu amigo espiritual, que você deve pedir a direção desse amigo espiritual, desse mentor, para que você tome um caminho certo, para que as coisas deem certo, para que abram-se os caminhos para vocês, tá? E também é um fim de semana para receber a visita dos amigos físicos, os amigos, amigos da época de faculdade, da época de escola, do trabalho, amigos da vizinhança, amigos de forma geral, tá? Então é um fim de semana que está muito favorável para o encontro de amigos. Mesmo que seja de uma forma virtual, mesmo que seja num telefonema, eles vão estar muito presentes na vida de vocês neste fim de semana. Então é um fim de semana que vocês podem receber visitas, vocês podem receber ligações, videochamadas, sabe? Comunicação com os amigos, os amigos estando presentes na casa de vocês. Mesmo que não seja de uma forma física, os amigos vão estar presentes, trazendo alegria, felicidade e diversão para vocês. Então conversar com os amigos, bater papo com os amigos vai ser muito favorável neste final de semana. Ok, taurinos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para gêmeos. Como será o fim de semana do Geminiano? Dia 26 e 27 de setembro. Vamos ver. Cuidado com a comunicação de vocês, ela não está muito boa. Cuidado também com inveja, com ciúmes. Vocês precisam se apegar à espiritualidade. É um fim de semana um pouco mais pesado para vocês. É um fim de semana que envolve inveja, que envolve olho grande, que envolve ciúmes, que envolve coisas um pouco mais negativas. Isso atrapalha a comunicação de vocês. É como se isso gerasse um campo que atrapalha vocês de prosseguir, de ir para frente, tá? Então se apegue à espiritualidade. Independentemente da sua fé, da sua religião, da sua crença, se apegue ao seu lado espiritual. Se apegue à sua espiritualidade, para que as coisas deem certo para vocês, tá? Então se apegue ao seu lado espiritual, se apegue à sua espiritualidade, para limpar essa inveja, para limpar esses ciúmes, para limpar essas negatividades e para que vocês prosseguam em frente. Então, cuidado com inveja, cuidado com ciúmes nas relações amorosas, cuidado com ciúmes demais. Isso pode atrapalhar a vida de vocês, isso pode gerar falta de comunicação, pode dar muitos problemas. Então, cuidado nos relacionamentos com ciúmes, e na vida pessoal de vocês, cuidado com inveja, cuidado com olho grande, principalmente de pessoas que vocês consideram amigos. Ok, geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês, e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo, e vamos para câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos, dia 26 e 27 de setembro? Vamos ver, cancerianos? Sejam espertos, sejam rápidos. Vêm notícias para vocês, vêm comunicados. Comunicados que os caminhos estão abertos, que vocês têm novas oportunidades, tá? Vão surgir aí no fim de semana de vocês comunicados, recados, covites que abrem as portas, tá? Que abrem os caminhos de vocês. É como se os caminhos de vocês estivessem abertos e alguém convidasse vocês para um novo trabalho, para um novo relacionamento, para uma nova amizade, para uma nova conquista. Então, sejam rápidos, sejam ágeis, sejam espertos para trilhar esses novos caminhos. Mas, ao mesmo tempo, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado com esses caminhos que estão se abrindo. Se for num relacionamento, veja se a pessoa é uma pessoa boa, veja se realmente é um relacionamento bom para vocês. Se é um trabalho, veja se esse trabalho realmente vai ser um trabalho bom para vocês, se vai ser um trabalho que vai trazer prosperidade para a vida de vocês. Então, de qualquer forma, observem, tá? Sejam rápidos, sejam ágeis, sejam espertos para perceber se não é um golpe, se não é uma armadilha. E se for uma coisa boa, sejam espertos para conquistar esse relacionamento, esse trabalho, essa amizade de uma forma rápida, tá? Então, de qualquer forma, fiquem espertos, fiquem atentos, fiquem mais ligados, mais antenados, porque vão vir notícias que os caminhos de vocês estão abertos. Pode ser no amor, pode ser nas finanças, pode ser no trabalho, pode ser na vida pessoal de vocês, mas vão chegar notícias de caminhos abertos para vocês. Então, se preparem, que vocês vão ter essas notícias e fiquem bem espertos para saber se não é um golpe, se não é uma armadilha. Ok, cancerianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Leão. Como será o fim de semana de Leonino, dia 26 e 27 de setembro? Vamos ver. Cuidado com os medos, cuidado com as inseguranças, cuidado com os amigos, tá? Então, o fim de semana que fala muito para vocês, Leonino, cuidado com os amigos, tá? Vocês estão com medo, vocês já estão inseguros, vocês estão aí com uma energia um pouco mais pesada, tá? E o que está colocando essa energia em vocês? Amigos, pessoas próximas, pessoas que vocês acham que são seus amigos. Podem ser parentes, vizinhos, colegas, colegas de trabalho, pessoas do círculo de amizade de vocês. Alguém está colocando essa energia muito pesada em cima de vocês. É inveja, é negatividade, é olho grande, é energia pesada. É pessoas que estão fingindo ser seu amigo, fingindo ser sua amiga, mas, na verdade, estão colocando a negatividade na sua vida. Então, tome cuidado com essas pessoas. Tome cuidado para quem você conta sobre a sua vida. Nem todos são seus amigos, nem todas são suas amigas. Muitas vezes você está confiando numa pessoa, essa pessoa está com falsidade, essa pessoa está com inveja, essa pessoa está colocando negatividade na vida de vocês. O que gera pedo, o que gera pânico, o que gera energias negativas. Então, tome cuidado com os amigos. É um fim de semana para vocês observarem bastante e se livrar desses amigos falsos. Ok, Leoninos? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos para a vira, gente. Como será o fim de semana dos virginianos? Dia 26 e 27 de setembro. Vamos ver o amor para vocês, virginianos. Um fim de semana aí de muito amor, de muito boa sorte com o amor de vocês e de felicidade, tá? Para os virginianos que estão solteiros ou solteiras, pode surgir uma pessoa no caminho de vocês. Uma pessoa que vem trazendo amor, que vem trazendo boa sorte, que vem trazendo energias boas, tá? Que vem trazendo felicidade para vocês. Para quem já está em relacionamento, um fim de semana maravilhoso para ficar a dois, para curtir a pessoa amada, para fazer um passeio, para ficar a dois, para curtir um filme, para fazer qualquer coisa, mas desde que seja junto com a pessoa amada, tá? Um fim de semana de muito boa sorte. Boa sorte no amor. O amor vem bonito para vocês nesse fim de semana. Vem felicidade, vem alegrias, vem coisas boas. Então, aproveitem, ok, virginianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para a Libra. Como será o fim de semana dos Librianos? Dia 26 e 27 de setembro. Vamos ver, Librianos. Cuidado com as traições. Principalmente de pessoas do passado, tá? É um fim de semana que pede para vocês tomarem cuidado com traições ou pessoas que já traíram vocês no passado, tá? Não é necessariamente traições de amor, traições amorosas, tá? Muitas vezes a pessoa traiu a confiança de vocês. Era um amigo, era uma amiga, era um parente, era alguém que vocês confiavam muito. Alguém que vocês falavam assim, nossa, a pessoa nunca vai trair minha confiança. Então, essa pessoa traiu a confiança de vocês, essa pessoa pode reaparecer. Vocês podem fazer um passeio, vocês podem sair de casa para comprar um pão e encontrar essa pessoa, tá? Então, às vezes você vai encontrar essa pessoa, essa pessoa vai vir conversar com vocês, essa pessoa vai fingir que nada aconteceu, que não você é uma pessoa maravilhosa. Então, tomem bastante cuidado, tá? Muitas vezes a pessoa foi falsa, a pessoa foi invejosa, a pessoa colocou negatividade, a pessoa fez fofoca na vida de vocês, a pessoa traiu a confiança de vocês e vai fingir que nada aconteceu. Então, tomem cuidado, tá? Algumas outras pessoas, alguns outros librianos podem encontrar pessoas que fizeram parte do passado de vocês. Um passado assim, uma pessoa que vocês conheceram, uma pessoa que vocês tiveram um breve relacionamento, uma pessoa que vocês saíram para conversar, saíram juntos e não foi um relacionamento sério, foi um relacionamento sem compromisso, sabe? Um relacionamento que vocês só se conheceram e acabou, tá? Então, às vezes você pode reencontrar essa pessoa. Se você estiver solteiro ou solteira, pode ser que você reencontre e aconteça de novo, vocês fiquem novamente. Ou se você já estiver comprometido, pode ser que você veja essa pessoa, reencontre essa pessoa, mas só passe de um encontro amigável, tá? Então, mais cuidado com as pessoas que traíram vocês no passado, tá? Então, essas pessoas podem surgir aí de volta na vida de vocês como se nada tivesse acontecido. Então, tomem bastante cuidado, ok, librianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos para escorpião. Como será o fim de semana dos escorpianos? Dia 26 e 27 de setembro. Vamos ver. Fartura, prosperidade para vocês, escorpianos, felicidade, crescimento. E quer sair duas cartas para vocês. Então, vamos ver qual o recado. Crescimento e mudanças, tá? Então, vão vir coisas boas na vida de vocês, vai vir crescimento, vai vir mudanças, tá? Vão acontecer mudanças aí que trazem dinheiro, que trazem prosperidade para a vida de vocês, que trazem bastante crescimento. É um final de semana de muito crescimento para vocês, principalmente crescimento profissional, crescimento financeiro, tá? Então, alguma coisa aí vai ser mudada na vida de vocês que vai trazer um retorno financeiro, que vai trazer dinheiro, que vai trazer prosperidade para a vida de vocês. Então, todo tipo de mudança que vocês fizerem vão ser boas, vão atrair, né? Vão chegar, vai chegar o dinheiro, vai chegar a prosperidade na vida de vocês e vai chegar crescimento. Pode ser muitos de vocês mudando de emprego, muitos de vocês mudando de cargo, muitos de vocês subindo de cargo, subindo de posição, subindo no trabalho, tá? Muitos de vocês buscando coisas novas, crescimento. É um fim de semana muito bom, principalmente um fim de semana profissional muito bom. Então, busque um aprimoramento, busque ler um livro, busque fazer uma pesquisa na sua área para que venha essa prosperidade, para que venha essa fartura, para que venha essas boas mudanças na vida de vocês. Ok, Scorpionis? Então, aproveitem. E vamos para Sagitário. Como será o fim de semana do Sagitariano? Dia 26 e 27 de setembro. Vamos ver. Um recado para as mulheres de Sagitário. Vem novidades para vocês, novidades boas chegando, novidades de sucesso, tá? Para algumas Sagitarianas que querem ser mães, que estão aí com desejo de ser mães, vai ser um fim de semana mais favorável, tá? Então, se você é uma Sagitariana, pode ser que esteja mais favorável para a gravidez para vocês, tá? Se não é o seu desejo, se cuide um pouco mais, mas se for o seu desejo, aproveite para estar um pouco mais favorável, tá? Mas, de forma geral, para as mulheres de Sagitário, chegam novidades, novidades do sucesso, novidades de portas abertas, novidades de caminhos abertos. A chave está nas suas mãos para abrir o futuro, para abrir qualquer porta, para abrir qualquer coisa que vocês queiram, para abrir os caminhos de vocês. Você já tem essa chave no seu coração e no seu subconsciente. Abram as portas, abram os caminhos, peguem essa chave de poder, essa chave aí, que vai trazer uma solução para a vida de vocês e vão em frente porque vai chegar coisas boas, chegam novidades muito boas. Aproveite, vocês estão com a chave dessas novidades, então sigam em frente, chega muita coisa boa, principalmente para as mulheres de Sagitário, para os homens também, mas principalmente para as mulheres de Sagitário, chegam essas novidades de poder, de caminhos abertos, de solução e de coisas boas. Então, aproveitem, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos? Dia 26, 27 de setembro. Vamos ver. Caminhos abertos para vocês, Capricornianos. Já saiu duas cartas aqui. Caminhos abertos de volta ao passado, tá? Mas algumas coisas sendo cortadas da vida de vocês. Alguma energia do passado quer voltar para a vida de vocês. Os caminhos estão abertos, porém a espiritualidade vai cortar aquilo que for ruim de voltar para a vida de vocês. Às vezes aquele antigo relacionamento que era um relacionamento abusivo, às vezes aquela pessoa que não era uma amizade tão boa, às vezes aquele emprego onde você não tinha boas energias. Então, a espiritualidade cortando algumas energias do passado. Porém, energias boas do passado voltando para a vida de vocês. É como se o caminho estivesse aberto. Então, você tem a opção de escolher voltar para o passado ou ir para frente, tá? Então, os caminhos estão todos abertos neste final de semana para vocês. Vai caber a cada um escolher o que quer. Se quer voltar para o passado ou se quer ir para frente. Então, fim de semana que os caminhos de vocês estão abertos. Tanto para voltar com a situação do passado quanto para seguir em frente. Vai caber a cada um aí decidir o que é melhor. Mas a espiritualidade cortando algumas coisas negativas do passado de vocês de voltar para a vida de vocês. Ok, Capricornianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Aquário. Como será o fim de semana dos Aquarianos? Dia 26 e 27 de setembro. Um fim de semana de boa sorte, Aquarianos. Mas que vocês precisam se apegar à espiritualidade de vocês para se livrar de algumas negatividades, tá? É um fim de semana que vocês estão com boa sorte, porém, pode ter alguns problemas. Problemas passageiros, problemas leves, alguns pequenos obstáculos no caminho de vocês. Amigos falsos ou muitos ciúmes. Nas relações amorosas, muitos ciúmes, tá? Rodeando o relacionamento de vocês, muita inveja, muita negatividade. Na vida pessoal de vocês, amigos falsos, amigos, pessoas que você pensa que são pessoas boas, que são pessoas honestas, que são pessoas amigas, na verdade, são pessoas falsas, são pessoas invejosas, são pessoas que estão colocando olho grande, colocando inveja, colocando negatividade na vida de vocês. É um fim de semana que você precisa se apegar à sua espiritualidade. Independentemente da sua fé, da sua religião ou da sua crença, se apegue à sua espiritualidade, se apegue ao seu lado espiritual para que melhore essas energias, para que sejam cortados esses falsos amigos da sua vida, essas pessoas invejosas, essas pessoas que têm olho grande nas suas coisas, tá? E para que sejam cortados também ciúmes e inveja na relação de vocês. É um fim de semana de boa sorte, se apeguem à espiritualidade para que essa boa sorte aconteça para vocês. Ok, Aquarianos? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Peixes. Como será o fim de semana dos piscianos? Dia 26 e 27 de setembro. Os amigos piscianos, amigos presentes para vocês, amigos do passado, chegou a hora de reencontrar amigos do passado. Mesmo que não seja presencialmente, mesmo que seja de uma forma virtual, um telefonema ou algo do tipo, vocês vão reencontrar amigos do passado, amigos que vocês estão procurando, pessoas do passado, pessoas que vocês consideram leais, fiéis, pessoas boas na vida de vocês, vocês podem estar indo atrás dessas pessoas. Mesmo que seja uma ligação, mesmo que seja nas redes sociais, mesmo que seja virtualmente, vocês correndo atrás desses amigos, pessoas que fizeram parte do passado de vocês. Então, é um bom fim de semana para reencontrar aquele amigo, para conversar com aquele antigo amigo, para conversar com aquela pessoa que você considerava uma pessoa leal, uma pessoa fiel na vida de vocês. então aproveite, reencontre os amigos, mesmo que virtualmente, que vai ser muito favorável para vocês. Ok, piscianos? Então, era isso que eu tinha para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal, fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. 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 Obrigado.